Fala galera, eu sou o Balanço Piazzi, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então, bora lá? Pessoal, então, estou aqui no Papi Atô, e aí? E aí, ficou ótimo? E aí? Chegando aqui em Balneário, o motoqueiro passando aqui na hora louco Igual um louco, estamos chegando aqui em BC Mentira, está fechado aqui para entrar Mentira Não, não está Chega na hora? Aonde? Aonde? Fala você, servo do Ayrton Ayrton Senna, que boné, é um dos maiores, acho que é o maior que tem no Brasil Sério? Desculpe, falava, a gente vai tirar essa dúvida Vamos ver, vamos ver, a gente vai perguntar lá, o cara vai falar e tal Nossa, muito, e ele é, gente, para quem não sabe, ele é a maior inspiração, né pai? Tirando o meu pai, é claro Inspiração? Foi? Inspiração, entendi, inspiração Tu é a maior inspiração? Não, não sei Tu é a maior inspiração Eu não sei, agora eu falei, eu acho que é inspiração, é, inspiração Mas gente, ele é a minha maior inspiração e eu fui chamada para ir visitar o acervo Isso Muito massa, estou muito feliz Estamos chegando ali, olha Estamos quase chegando Vamos andar um minutinho Vamos andar um minutinho É aqui mesmo Ah, tá animado, hein É aqui Uh, olha ali Olha ali Olha ali Já dá para ver só nas cores Nossa Caramba, que massa Eu acho que é aqui, né Só pela cor, né Só pela cor Só pela cor deve ser aqui Será que é? É aqui mesmo É, né Gente, vou visitar o acervo do Ayrton Nossa Nossa Tem... Olha o louco, já tem um monte de prêmio, de medalha, de tudo Meu Deus Vamos ali, vamos ali Hum Aí olha o super tutti aqui que a gente estava comendo, né pai É verdade Mas é isso aí, bora Bora, 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 bora Hum Aí, ó Meu, gente Meu Deus Bora Bora, pai Bora Olha as cores Olha as cores Dá para ver ali já o quadro Gente, olha isso Que da hora Tudo Verde de amarelo Nossa Olha, olha a bandeira do Brasil Ó Olha esse quadro Olha isso Olha ali no quadro, né Imagina 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 ter esses quadros tudo dentro de casa Olha o tamanho da bandeira Olha só, que massa Que massa Que massa Jornal, essas coisas Que massa, surreal Que top Nossa, gente É muito quadro, é muita coisa Ah, que bonitinho Olha o olhar dele lá no capacete Que massa O olhar dele é mó bonito Olha, tipo Olha lá Olha lá Ele não bate Capacete Aham, o capacete É legal que o capacete vai mudando ao longo do tempo, né Ficou do mesmo jeito, mas ficou modernizando Isso, exato Muito massa Muito massa Olha lá quem Repara os coraçãozinhos Que louco O moço O moço ele já tá ali Ó, ó Que style Aqui que fica as coisas tudo Oi, 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 tudo bem? Oi, Joe? Tudo certo? Muito obrigada Prazer Tudo certo? E aí É aqui então? Aqui é o museu do Tantampeão É isso aí Que legal Muito obrigada Caramba Onde começa aí, Joe? Isso é tudo que saiu na época? Tem uma parte que começa Quando você tá ali, começa a história dele tão cedo Ali do começo Isso Olha isso, gente Ai, que da hora Tu já sabe tudo aqui, Joe? Conhece tudo já? Um pouquinho Consegue explicar um pouquinho pra nós Até o... Moço, olha as miniaturazinhas Olha o tamanho Quando ele começou no cart Aqui começa então Ele começou no cart e tal É isso Que legal Olha os livros aqui tudo, gente Vamos esperar o... Vamos E daí ele vai explicar Isso Enquanto isso a gente dá hora As piadinhas aqui Antes de chegar Uhum Fechou Mas é isso aí, gente Olha isso Que da hora Vem cá, vem cá, vem cá Vem, ó Aí, ó Nossa, são as caras muito tops Cara, e é tudo perfeitinho Olha isso É tudo perfeitinho do miniaturazinho Nossa, eu lembro dessa cena aqui Dessa? Ele levou de carona Ele pegou carona do... Acabou o gasolina do carro dele Que legal Isso aqui é moeda? Isso é as moedas que faziam... Como é que é a... Esqueci Daí tu comprava a moedinha Era... Na época era baratinho, vamos supor Era barato? É, tipo uma quantidade Você... Casa da moeda que fazia Você não tem nenhuma? Vua não tem? Não tem Só agora que eu escolhi Sendo as duas Nossa, deve ser uma cara, né? É, cara Olha isso Que incrível Ó, aqui ó Evolução do capacete Como é que é? Desculpa, são todas as originárias, boné É sério? Mário Mas tipo... das pessoas que tinha e tal... ou é... Isso aí tem muita coisa mostrada, né? As coisas que foram doadas, as coisas que foram compradas Então... É... Quando saia e comprava É... Tanto da época quanto das exposições que tinham, né? Aham Aí eles levavam e faziam, né? Que legal Olha isso É que nem os teus bonézinhos É um suéterzinho, né? Que legal, hein? É que nem os teus bonézinhos Aham Um dia alguém vai ter esse boné guardado e... Aham, pois é Imagina, você bem famosa o teu Ah, bem, eu bem Tem um... Desculpa ele o boné, não tem gente que compra os teus boné desde o começo? Tem Então, é os teus fãs Que massa Mas é isso, vamos esperar ele chegar E já voltamos Sim Qual possibilidade de vocês mandarem outras opções que vocês têm, hein? Oi, tudo bem? Você não entendi a pergunta Eu mandei um áudio, né? Aí ela já mandou esse Uhum Show, se tiver mais do Senna e do Seninha pode mandar Mandou isso Aí ela foi ali, ó Ó Depois... Eu passei isso aqui pra ti, né, viu? Hum Aí depois você anota o meu telefone e eu passo aqui tudo pra você Fechou, muito obrigada Tá? Uma coisa direta do Instituto Fechou Todas as coisas que eu... Muito Senna É, muito Senna Todas as coisas que eu... Que eu tenho, assim Eu procuro pegar deles 14 anos E já no mundo do automobilismo Hoje estamos aqui recebendo Valentina Oi, gente Sou Valentina Tenho 14 anos E sou piloto de Drift Qual o objetivo dentro do automobilismo? Sabes que tem as categorias, né? De kart Qual é o seu objetivo principal pra... Dentro do automobilismo? Hoje eu sou piloto de Drift, né? Eu pretendo chegar um dia nos Estados Unidos Em uma Fórmula Drift Mas eu pretendo experimentar outras categorias Quem sabe um dia uma é só ficar Uma Porsche Cup E uma F4 Então... Eu tenho muita vontade de experimentar outras categorias Continuar no Drift Porque eu amo de paixão Mas experimentar outras categorias Que eu acho o máximo Aí, ó, saímos da entrevista agora Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bora? Bora Mais coisas lá pra cima Fórmula 2000, 1982 Por isso que me deixa muito feliz com tudo Isso aqui é... Um instituto que tem funcionamento Que da hora Que da hora Então eu peço a imagem, ó Isso aqui também, ó Olha que lindo É... E aquela imagem, né? De 93 Ele... Já carregando a bandeira do Brasil Que sensacional! Tudo aí do fotógrafo, do Norico, do Coiki Então é muito... É muita paixão, muita história Você olhar... Só... Só de você falar... Já dá pra... Né? Vai Mas aqui eu quero mostrar uma coisa muito... Hoje vai mostrar lá embaixo É... Vamos! Vou mostrar uma coisa bem... Bem legal aqui Nós aqui atendemos Temos toda uma... Uma situação bem legal Que é... Seguir aquilo A filosofia De estender a mão ao próximo Hoje vocês sabem que o Instituto Eriton Senna Tem milhões de... Crianças atendidas Com a marca Senna E a marca Senin Sim A marca aí é Senna, né? Sim Então... Eu queria nada mais Nada menos Do que... É... Ter uma imagem Em um local Onde nós temos o atendimento psicológico E a gente já tinha essa sala E aí eu entrei em contato com o Instituto Eriton Senna E essas imagens dele tipo Do Seninho Do... Porque o tratamento psicológico Que a gente faz aqui É bastante importante Então... Quando se fala de psicólogo Tem aquela... Tem aquela certa resistência A Valentina faz? Eu faço Eu faço Do esporte Tem... Então aí aqui ó O Seninha já convidando, né? Vem pra cá Estão aqui dentro Todo o espaço Nossa! Que legal! Que legal! Então... Aí desde o Seninha lendo O Seninha torcendo pro Brasil O Seninha desenhando, né? Fazendo um desenhozinho Aqui nós temos da nossa escolinha o xadrez Ela faz parte do projeto do xadrez Aí aqui senta os nossos pacientes, nossos alunos No sangue lá ele tem... Se ele olhar pra... Se ele olhar pra frente Ele vai ter o Seninha fazendo positivo, né? Se ele olhar pro chão Ele vai ter o Seninha sorrindo pra ele Com essas coisas todas que a gente tem Ele sempre sorrindo Sempre sorrindo Sempre feliz Então essa é a mensagem que a gente passa pros nossos alunos E uma coisa muito bacana é que aqui Tudo é baseado na história de ninguém com o Senna Não, é esse? Acho que é esse O livro Dos livros eu devo ter aí em torno de... Mas acho que não é esse 70 livros Ah, Valentina São... Aqui nós falando sobre o Seninha Que legal Tá? Então é o livro, a revistinha Eu tenho a coleção completa da revistinha do Seninha Então tudo que tem aqui... Olha lá, olha Quando o Instituto Ayrton Senna fez 15 anos, né? Uhum Então agora vai fazer 30, né? Então você vê... Ano que vem vai fazer 30 Então eu tenho... Recebo essas peças, esses livros E... Aqui uma foto muito legal Uma foto da mãe do Ayrton Que bonita E esse quadro... Que bonita esse quadro Esse quadro e... Ele tem uma... Ele foi bem marcante pra mim Porque em... Numa oportunidade Eu conversei com o fotógrafo Que ele disse que tinha uns cromos Na época era cromos, né? Uhum E ele sabe, tem uns cromos do Ayrton Senna e tal E ele sabe, eu tô indo a São Paulo Se a gente se encontrar... E aí eu acabei encontrando ele E acabei adquirindo alguns cromos E um desses foi essa... Essa imagem aí Imagens que a gente tem com... Com autorização... Com crédito pro... Ali Androsse... Ali Androsse... Ali Androsse... Aqui... Marie Cook... Noyer... Noyer... Né? Aqui... É uma foto que não tem... Fotógrafo... Vamos por alguém que... Mandou a foto pra eles... Em arquivo... E aí... Ai, ó gente... Vamos, vem! Ai, ó... Ai, meu Deus do céu... Temos meus calçados... Pois é... Aqui Valentina é um espaço reservado... Onde nós temos peças muito especiais... Às vezes até tão simples... Mas... Mas muito... Que tem uma história... E um valor muito grande... E um valor muito grande, né? Então... Aqui eu falo pra você... Talvez... Você não me fez essa pergunta ainda... Mas se você fizesse essa pergunta... Que é comum... As pessoas fazerem... Qual é a peça mais importante? Eu pensei em fazer essa pergunta... Gente... Pessoal... Qual que é? Como colecionador... E você também vai ter isso... Como... Leve isso... Como... Pra tua carreira... Aham... A peça... A corrida... Qual é a corrida mais importante pra você? Assim... Que eu já corri? Não entendi... É... Acho que foi o Campeonato Brasileiro até agora... Até agora, né? Que foi muito marcante, né? Que é o Brasileiro... Primeira vez... Mas é... É... E tudo que aconteceu... Pra um... Pra um piloto... E pra mim como colecionador... Uhum... A peça mais importante é aquela que tá por vir... E pra você também mentalizar... Ser forte... A maior vitória... É aquela que tá por vir... Porque você tem sonhos maiores... Então... Porque posteriormente... Essa vitória que você teve... Que você considera importante... Ela vai ser superada... Então isso é o... O que o Ayrton sempre... Colocava, né? Qual é a maior vitória... É aquela que tá por vir... É aquela que... Eles iam falar... Vai acontecer... Uhum... Então nesse sentido... Eu também como colecionador... É a próxima que vai vir... É a próxima que vai vir... A próxima que vai vir... A próxima ela é sempre... Ela é a mais importante... Porque é uma coisa que eu não tinha... Então isso é... É algo que eu tô aqui dentro dessa aula... Que legal... Que incrível... Que aula... Aqui nós temos bastante peças... Que eu não poderia, por exemplo... Dizer que esse kart... Ele é mais importante do que essa camisa... Sim... Porque essa camisa... Eu teve o privilégio... De ganhar... Da Dona Neite... Da mãe do Senna... Quando foi na inauguração do cartódromo... De Aiton Senna... De Aiton Senna... De Tatuí... Aham... Certo... Então... É uma peça assim... Que eu guardo com muito carinho... Porque ela tem uma história, né... De quem eu recebi... Ela é uma camiseta... Se você for analisar aqui... É uma camiseta em relação... Comparado ao kart... Em termos de valor... Sim... Mas existe aqui um valor que... Muito grande... Muito grande... O sentimento... De onde você recebeu... O momento... A história, né... Nossa... Que... Uma camiseta... Eu não dou empiado... Tá... Então é nesse sentido que... Quando a gente fala sobre peças... Ó... Essa peça aqui... Ela tá... Trabalha comigo... A 30 e... Ela tá comigo... A 30 e... É bonita, né... A maneira... É tipo assim... Cê, né... Mais de 35 anos... Mais de 35 anos... Isso... Então se você olhar aqui... Tem coisas que já tá desportada... Que já tá saindo, né... Já saiu... Mas... Que tem um valor grande também... Ela tem um valor grande... Porque eu também... Como brasileiro... Eu como... Patriota... Patriota... Muito orgulho do país, né... Sim... Então... Essa história do Ayrton também... Ela é bastante... Que me emociona muito... Principalmente nesse lado... Então... Dele de orgulho de ser... Brasileiro... Eu gostaria que agora você... Ele sempre fez questão de levantar a bandeira... É... Sempre... Sempre mesmo... Nos momentos... Seja marcantes... Ou momento onde o país... Precisava de alguém... Aham... Ele sempre tava lá com a bandeira... Ele tava lá... Tipo... Eu sou brasileiro com muito orgulho... Com muito orgulho... Então... Essa é uma das coisas espetaculares... Que... Que tudo tem a ver... Com ele... Uhum... E... Uma outra coisa... Uma... Você que é... Que é... Piloto... É... Vou dar uma referência pra você... O Ayrton usou... Por exemplo... Em 79... No kart... Capacete... Verde e amarelo... Uhum... Que foi representar o Brasil... Posteriormente... Ele carregou isso... Durante... Para toda a sua história... A carreira toda... E os pilotos... É comum... Você vai ver isso... O piloto... Ele quer... Se possível... A cada corrida... Ele tem um capacete novo... Uhum... Para poder mostrar... Ele sempre melhorando... E o Ayrton... Continuava com... Continuou... Mudou os patrocínios... Vai mudando... Ele continuava a cor... Tudo... Só que evoluindo... Tipo... Fazendo... Mas mantendo sempre... O... Verde e amarelo... Se você pegar até uma... Eu vi ali... Eu tinha mostrado no começo... ...do kart... Desde 79... 79... Ou 84... Você vai ver que o... Desde o primeiro... Até o último... Isso... Então sempre mantendo... Essa... Essas cores... Do senão... Agora... A hora de você sentar... Tá bom... O pai consegue filmar... Por favorzinho? Obrigada... Você vai ter o privilégio... De sentar um kart... Porque foi... Do kart de 1993... 93... Onde ele faz uma... Corrida beneficente... Junto com... Alain Proust e outros pilotos... Paris... Então eu vou... Fazer uma coisa pra você aqui... Que é... É... Isso é o... Que legal... Que é... É a época... O original... Do... Capacete... Então eu vou colocar aqui pra você... Pra tirar depois... Eu vou colocar aqui pra você... Aquilo que ele sempre carregou... Hum... Então se você quiser pegar... Capacete... Segurar o... Capacete... Tirar uma foto... Você tira uma foto pra mim... Por favor... Tira, tira... É... Vou fazer uma pergunta pra você... Esse... Boné é patrocínio? Não... É da minha marca... Tá... É... Você poderia tirar uma foto com... Boné internacional? Com certeza... Ai... Tira... 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 E aí, top, hein? Top demais, não sei nem como agradecer você, de verdade. Olha, eu fico muito feliz, Valentina, de você, minha menina, ainda, 14 anos, querendo, em busca do seu sonho, né? Futuro. E ter a inspiração sobre o Ayrton Senna, eu tenho... Nossa, tem demais, demais. É, então essa tua inspiração, você vindo aqui, eu tenho certeza que você vai ser uma vencedora. Amém! Então, lá no futuro, ó, eu me arrepio aqui, de ver, porque a Ayrton Senna é algo que me emociona, é algo que eu tenho como fonte de inspiração pra minha vida pessoal, pro meu trabalho. E sempre esperar, sempre se correr atrás, né? Do sonho, nunca desistir. Não. Mesmo com as dificuldades, sempre com tudo. A dificuldade, ela é... Essencial. Ela é essencial, porque pra você chegar... Tem que ter as dificuldades. É, eu vou falar uma frase do Ayrton Senna, que ele fala, né? Na diversidade, uns desistem, outros batem recordes. Então, eu acho que sirva isso pra você, que você vai ter muita diversidade durante a tua carreira, mas só aqueles, os vencedores, é que traçam, que tem objetivos, que tem metas, é esses é que vão... Que sabe que vai alcançar, mesmo com dificuldades, mesmo com tudo vai. Então, o limite é... O céu é o limite. O céu é o limite, tá bom? Tá bom. O céu é o limite, pra você, muita sorte, muito sucesso. Obrigada. O céu é o limite, muito sucesso. O céu é o limite, muito sucesso. E aí, pai? É a maior inspiração, né, pai? É a maior inspiração. Nunca viu, assim, uma história desde o começo, muito top, hein? Nossa, eu zentei ali no kart, no capacete, ali tudo. Eu vi que ficou emocionado. Muito. O coração bateu mais forte, bateu bem. Mas, gente... Tem que encontrar um maluco que nem eu, e que tem todas as tuas coisas guardadas. Imagina. Aí é... Tem gente que tem... Desde o meu primeiro boné, desde o primeiro boné que saiu, já tem gente que vai, às vezes, pra eventos de drift com o primeiro boné que é um da água transparente, um rosa da água transparente, o pessoal tem, vai pros eventos ainda com ele, compra os novos, muito legal. Então, acho que vai ser uma coisa... Pensa nisso. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Mas, gente, é isso aí. Segue eles lá na rede social, vou deixar aqui embaixo. Mas é isso aí, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção, o meu coração, tipo, ficou apertadinho várias vezes, me arquei várias vezes. Deu até vontade de girar, mas é eu, assim, eu tô, tipo, agora com vontade de girar. Mas é isso aí, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal, deixa o link das notificações ligado, pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.